Não pode vir pela aparência dele, tem que ser pela definição do que é o indivíduo, do que é o ser humano. E só para dizer, continuando o desenvolvimento do embrião, vejam para uma ideia só, com poucos dias de atraso da menstruação, o embrião tem 3 milímetros e no ultrassom se vê o coraçãozinho batendo. 3 milímetros. Será que para eu reconhecer um ser vivo, eu preciso do tamanho? Para a mãe não. A mãe fica, nossa, já está batendo o coraçãozinho, já está. Será que o fato de ser do tamanho de um pingo nega a potencialidade de desenvolvimento, mas não a potencialidade de vida humana, potencialidade de desenvolvimento, não é um ser humano em potencial, mas um ser humano com todas as probabilidades de desenvolvimento. Então, para dizer, a rapidez de crescimento nessa época, aqui com 10 semanas, e aqui pouco depois, ele já está, com duas semanas depois, já está muito maior do que o saco vitelino, que é a sua fonte de alimentação inicial. Então, rapidamente, quarta semana, já foi mostrado mais de uma vez, quinta, sexta semana, como num filme, sexta semana, 16 semanas, 18 semanas, até o término. E por que não até agora? E por que não até a velhice? Se eu já tenho 60 anos, eu sei que eu continuo num processo de desenvolvimento, continuo caminhando na minha individualidade. Então, o embrião é o que se gostaria que ele fosse? Ou ele tem nele mesmo um potencial que diz assim, peraí, até aí, vocês, vocês médicos, vocês pesquisadores, vocês cientistas, estão indo muito bem, mas aqui você para, porque sou eu. Será que tem no embrião esse potencial? Maravilhosas apresentações que apareceram aqui, e que nós agradecemos a tantos cientistas que desenvolvem, será que existe uma direção que diz assim, peraí, vamos juntar todo o nosso esforço, todos, para alguma coisa que traga um desenvolvimento, mas que não agrida um ser vivo? Então, repetimos, a identidade do embrião não provém do observador. Vem de um processo de autoconstrução e de autodesenvolvimento. Vem de algo que lhe é próprio intrínseco, repito, imanente. A sua ontogênese pertence a ele mesmo. Então, ele não pode ser definido, o embrião, a sua vida, por suas propriedades funcionais ou estruturais. Se eu procurar definir o embrião pelas propriedades funcionais ou estruturais, então, o que seria isso? Eu admito o embrião que ele se torna a vida humana e começa como ser humano quando começa a bater o coração. Ou então, quando a nota ocorre, o sistema nervoso está formado. Ou então, ou então. Qualquer coisa nesse sentido. Se eu colocar assim, eu estou tendo uma proposta e uma concepção fixista, que é contrária à biologia. A biologia define o ser humano como um processo dinâmico, aquele que ontologicamente tem um movimento que lhe é próprio, que sai dele mesmo, um movimento de desenvolvimento. Se eu marco um momento em que eu digo, nesse instante, ele é ser humano, eu estou tendo uma concepção fixista, que inclusive já é muito ultrapassada. O si do embrião não pode se reduzir a um suporte, mesmo o suporte genético. O suporte genético inicia um desenvolvimento, mas não é o embrião. lhe dá um suporte de DNA, como o doutor Alenise falou. Lhe dá um suporte genético, mas não é o embrião. Como é que nós percebemos que alguém passa... Desculpe. Como é que nós encontramos alguém assim, depois de 20 anos, e a gente diz, puxa, você está enxutão, você envelheceu. A pessoa não tem mais nada do que tinha 9 anos atrás, no sentido físico. Todo o nosso organismo é renovado praticamente em 9 anos. E como é que nós continuamos a ser a mesma pessoa, o mesmo ser vivo? Porque nós não dependemos de estruturas e nem da matéria. Isto é um enigma, mas é a vida. Portanto, o embrião, o ser vivo, é um todo através de cada uma das suas etapas de autoconstrução. Cada etapa, quando ele é zigoto, quando ele é blastocista, seja todos esses palavrões que foram falados aqui hoje, todas essas situações são apresentações para o cientista. Mas para o embrião, ele é o ser vivo que caminha através do tempo. Aliás, o embrião tem uma ligação muito interessante com o tempo. Ele depende do tempo, mas faz do tempo o seu aliado. Porque através do tempo, ele é ele mesmo. Ele se torna, na aparência, aquilo que ele já é desde o início. Portanto, ele traz uma unidade interior. Essa unidade que é a vida e que o faz um ser vivo. Aí aparecem questionamentos. Esses questionamentos aparecem principalmente depois da fecundação in vitro. Interessante que a fecundação in vitro nos trouxe muitos conhecimentos sobre a fecundação. Mas, ao mesmo tempo, trouxe questionamentos. Por quê? Nunca até então nós tínhamos na mão um embrião humano vivo, passível de manipulação. A partir da fecundação in vitro, nós passamos a ter todas essas possibilidades que nos trazem tantos problemas. Então, o que faz com os embriões excedentes? Nós vamos fecundar mais de um, vamos implantar diversos, vamos reduzir, ou seja, tirar alguns que foram todos, de repente quatro, não tem possibilidade de chegar ao final. Então, quantos nós vamos tirar do útero? Barriga de aluguel, implantar em barriga, em útero que não seja humano. Enfim, todos os questionamentos apareceram, senhores, depois que foi possível ter o embrião como um objeto. Um objeto em laboratório. E aí, começou-se a questionar que solução nós vamos dar. Agora, a gente já tem o embrião lá no laboratório. O que nós vamos fazer? Espera aí. Então, acho que aquilo que a biologia definiu há 100 anos não vale. Vamos ver. A vida se continua sempre. Tá, continua sempre. Então, se continua sempre, Vocês querem fazer um estatuto do embrião, então vamos fazer do gameta também. Porque o gameta também é vivo. Lógico. O gameta é uma célula viva. Uma célula, inclusive, a única célula com metade dos cromossomos humanos. Que tem uma função específica, fecundar. Se ela não fecundar, se aquela célula não fecundar, ou o óvulo não for fecundado, acabou a missão. Agora, no momento em que é o espermatozoide e o óvulo realmente tem, eles sim, a possibilidade de se encontrar, no momento que eles se encontram, eles não são mais espermatozoide e o óvulo. O novo ser humano não é a soma do espermatozoide mais o óvulo. Não é. Da mesma maneira como o ser humano não é a soma das diferentes etapas do seu desenvolvimento. As diferentes etapas do seu desenvolvimento correspondem a realidades do ser humano nos seus diferentes momentos de vida. Portanto, os gametas, eles podem ser diferenciados. São. São, inclusive, individualizados. Mas não são indivíduos. Não são seres vivos. Não tem a probabilidade de desenvolvimento de um ovo. Hegel fala assim, o ser vivo é essencialmente um processo dele mesmo em si mesmo. Nós não vamos dizer que é isso, que é o embrião? Essencialmente um processo dele mesmo em si mesmo. A partir do zigoto. A partir antes da fecundação. A partir da fecundação, como o doutor Alílian falou, o embrião manda sinais para a mãe. O que a fecundação in vitro nos mostrou? Que a mãe que vai receber implantado o embrião tem que ser preparada e receber as mesmas influências que o embrião daria a ela se o embrião estivesse dentro dela. Isso é a prova clara que o embrião, o filho manda na mãe desde o começo. Ou seja, a mulher para receber o embrião implantado precisa ser preparada como se o embrião estivesse dentro dela. A medida que começou a aparecer essa discussão, apareceu o relatório de Varnock, de uma baronesa, chamado assim Relatório de Varnock, que demorou praticamente de 82 a 84 para sair, onde veio pela primeira vez a expressão ser humano e potencial. É interessante, eu gostaria de falar que esta mesma senhora, num congresso no Brasil, mudou. E disse que não iria mais usar esse termo ser humano e potencial, que ela praticamente havia criado e ela desistiu depois. Mas já tinha apego. O ser humano e potencial começou a ser usado em diferentes circunstâncias. O que seria o ser humano e potencial? Se eu for dizer que o embrião é um ser humano e potencial, então a criança é um ser humano e potencial. Como é isso, ser humano? Em biologia não existe. Voltando a dizer, o ser vivo é aquele que tem as características da espécie humana, como a doutora Lenise falou, e que traz em si a capacidade de desenvolvimento. Essa é a definição de ser vivo. E que passa nos diferentes etapas em que ele se mostra. São exemplos do seu desenvolvimento. Nós não podemos pegar um exemplo do seu desenvolvimento e dizer, até aqui foi ser humano e potencial. Daqui para frente, aí alguma coisa aconteceu que passou a ser pessoa. E aí apareceu o termo pré-embrião, pela Fundação Europeia de Ciência. Onde foi definido que pré-embrião seria o ser vivo desde o momento da fecundação até o início da linha primitiva. O que seria o pré-embrião? Será que existe o pré-embrião e por isso nós podemos manipulá-lo? Será que existe o pré-embrião e por isso eu posso usar a célula tronco embrionária? Posso congelá-lo? Ou, porque eu quero usar a célula tronco embrionária e quero congelá-lo, eu criei o pré-embrião. Criei o termo pré-embrião. Porque como nós dissemos, por que se definiu até a linha primitiva? Por que num pouco antes, um pouco depois, um mês depois, um mês antes? Por que? Porque a linha primitiva... Por que esse questionamento? Porque a linha primitiva também não se forma num ato, num segundo. Que você possa dizer, um segundo antes sim, um segundo antes depois, tinha a linha primitiva ou não. Então, quando nós falamos em linha primitiva, de novo, são exemplos do desenvolvimento de um ser vivo. De etapas do desenvolvimento. Como ele se mostra em diferentes momentos. Aqui nós temos o desenvolvimento. Isso daqui é um processo dinâmico. Como é dinâmico ser vivo. Como é dinâmica a vida. Voltando. É essencialmente um processo dele mesmo em si mesmo. Aí vem, se é dele mesmo em si mesmo, vem alguns argumentos contrários. Um deles é o seguinte. Ele não pode ser um indivíduo, porque ele ainda vai formar seus anexos embrionários. Seus anexos embrionários são placenta, bolsa, líquido amniótico e tal. O fato de eu julgar se ele é ser vivo por algo que vai acontecer no futuro, já tira a minha autoridade de avaliação do ser vivo. E se o fato de ele perder algo que ele usou num momento, lhe tira a qualidade de ser vivo, também estamos confundindo. Por exemplo, a cigarra, ela perde totalmente a sua capa e nem por isso ela deixa de ser cigarra. E tantos outros exemplos que existem na natureza. E vou até dizer mais. O fato até de eu ou qualquer um de nós estarmos com a aparência humana estabelecida, não quer dizer que a gente não possa perder um braço, uma perna, porque nós não somos o braço ou a perna. A perda natural de óvulos fecundados é outro argumento para dizer, podemos usar os embriões porque na natureza já se perde aproximadamente 30% de óvulos fecundados. Aí como é que faz? Eu faço questão de contar, numa mesa redonda que eu estava, e que quem estava comigo falou assim, mas por que seria o fato de haver uma perda natural, ou motivo, qual é o motivo biológico ou lógico, de que se acontece a perda natural de 30%, então não é vida até tal data, por quê? Aí a pessoa que estava discutindo e defendendo essa ideia, falou assim, por que não pode acontecer uma perda dessa na natureza? Deus não iria fazer uma coisa dessa. Aí nós não estamos discutindo teologia, nós estamos discutindo dados de biologia. Se a natureza é cruel, elimina naturalmente 30% dos óvulos fecundados, normalmente porque eles têm algum defeito genético, isso não é motivo para eu dizer que os outros 70% não são seres vivos. Agora, um grande questionamento. Não é indivíduo desde o começo, por que podem aparecer os gêmeos univitelinos? Os gêmeos univitelinos. Que são os gêmeos univitelinos? Como é que acontece? De um mesmo óvulo, fecundado pelo mesmo espermatozoide, pode aparecer dois, três, teoricamente, teoricamente até dez, até não sei quanto, dois gêmeos idênticos, com o mesmo material genético. Então, a proposta é de que, enquanto puder gerar um outro igual a ele, não seria um indivíduo. Por quê? Como é que um muda em dois? Vamos analisar isso, porque traz um engano, de novo, na fundamentação biológica. Primeiro, essa proposta, essa argumentação não é só fixista, é pré-formista. porque quem argumenta com isso diz assim, se ele fosse um indivíduo, tem ali um ovo fecundado, quando ele se divide, deveria morrer, em dois iguais. Então, ele deveria morrer. Isso não é a visão de ser humano da biologia moderna. Isso é uma visão do homúnculo, que já estaria ou no espermatozoide. Então, seria assim, eu tenho um hominho, um ser humano, prontinho, no ovo, e quando eu divido, eu esperaria encontrar um hemiopessoa em cada um. Isso não existe. A biologia já provou que o ser vivo é um processo, é uma unidade no desenvolvimento. Então, por que aparece o gêmeo no evitilíneo? Justamente por causa da totipotencialidade das células embrionárias, ela pode, a partir dela mesmo, e por processos que ainda nós não conhecemos, a doutora Cláudia mostrou nas células um eixo que mostrava a divisão, o caminho de divisão do ovo para a primeira divisão. Pode ser que, no próximo ano, quando formos discutir, a gente vai saber que existem dois eixos na primeira divisão, talvez se descubra, quando já existe a tendência para ser o gêmeo univitilíneo. O que acontece é que se sabe que existe uma influência genética e talvez uma influência do meio ambiente. De toda forma, o seguinte que é claro, o ser humano começa com uma célula, mas não é unicelular. Como disse a doutora Lenise, não é um protozoário, não é uma ameba. A ameba ou a bactéria, ela se divide em dois e desaparece a mãe e ficam dois que acabam ali na célula unicelular. No ser humano, não. Tem. A comparação melhor seria com o gerânio. O gerânio está lá, você tira estacas, planta e aparecem outros gerânios. Você não vai dizer que a primeira planta de gerânio não era uma planta. qual é o mecanismo e por que isso acontece a ciência não chegou lá. Mas, com certeza, exatamente como que acontece e quais os fatores todos que influenciam para aparecer o gêmeo monozigoto. Mas, com certeza, a individualidade não quer dizer que é singularidade. O substrato do DNA não quer dizer que é o embrião. Mas, a partir dele, podem sair outros semelhantes a ele que pode estar determinados desde o início. A ciência não sabe. Como também não sabe dizer a outro argumento também não existe. Com certeza, é muito questionável dizer se ele se cinde, ele teria que morrer. Esse argumento não está dentro da biologia. por isso, por essas situações todas, eu vou mostrar, não vou explicar, não, rapidamente, vou só mostrar rapidamente, do livro do doutor José Roberto Goldin, baseado no livro dele, eu apresento esse quadro de critérios para o início de um novo ser humano. Vejam critérios que aparecem. O primeiro, que é aquele que nós defendemos, que a partir de zero minuto temos a certeza que um espermatozoide entra dentro de uma outra célula chamada óvula e começa um processo. Depois disto, todas as outras propostas são relativas. Realmente existe uma relativização que depende da observação, depende do momento, depende do tempo, ou seja, fusão dos pronúcleos é um processo. Ou aqui forma o sistema nervoso, ou então a aparência humana, e aí eu repito, olha o preconceito, a aparência de alguém semelhante a mim. Bom, a mãe percebe os movimentos fetais, tem gente que chega a dizer isso. Não, só é ser humano quando a mãe percebe. Como obstetra, eu recebi a mãe que não tinha percebido, estava grávida, raro, mas acontece, até o oitavo mês. Ou, por exemplo, este outro merece atenção quando existe possibilidade de sobrevida fora do útero. 10% cada vez menos, com menos idade, 10% hoje dos nascidos com 20 semanas são considerados viáveis, possíveis de sobreviver. E aí chama atenção daqueles que alguns países já provaram isso, vai ser um ser humano apenas quando nasce, ou então chamo atenção para essas duas outras propostas, dois a 30 dias depois do nascimento, quando se pode fazer teste de normalidade física num critério genético e daí se decide, os pais decidem se a criança vai viver ou não. Ou então dois anos após o nascimento em que Michael Tulley fala seria um ser moral. gostaria de chamar atenção aqui que um dos que defendem conhecido internacionalmente que só deveria se considerar ser humano ou dar valor de ser humano dois a 30 dias depois do nascimento é este filósofo aqui embaixo Peter Singer. Peter Singer aparece aqui neste jornal é um filósofo que absolutamente não tem nada contra o aborto absolutamente não tem nada contra a pesquisa com célula-tronco embrionária absolutamente não tem nada contra mexer em gene e fazer mexer com a raça humana espécie humana para ele nada tem problema inclusive ele diz que o animal tem mais valor e é mais desenvolvido do que um recém-nascido que ainda não desenvolveu totalmente o seu sistema nervoso central. Então uma pessoa de quem a gente não tem a mínima suspeita de que possa ter algum preconceito sei lá de que tipo ele perguntado vejam aqui senhores nesta questão aqui perguntado para o senhor quando começa a vida tranquilo sincero e honesto eu não tenho dúvida de que a vida começa com a concepção então qual o problema aqui nessa flecha o repórter fala um padre diria a mesma coisa ele diz sim mas o padre considera a vida intocável e eu não então está claro é uma posição clara reconhece sabe e não vai usar subterfúgios para dizer não eu acho que a vida é manipulável ele acha isso ele acha que as crianças deveriam se for o caso fazer experimentos em crianças e não nos animais então isso é uma coisa tão clara que na medicina nos livros de medicina sabe-se que o feto pode sentir dor então se propõe em procedimentos feticidas em procedimentos feticidas que a dimensão ética e humana é analgesia anestesia fetal dizendo inclusive que começa desde seis semanas já começa um desenvolvimento que com quinze semanas com vinte semanas então é altamente ético pensar na anestesia analgesia não é que não se pode mexer no embrião então termino com o seguinte análise o princípio da intangibilidade da vida não é secundária nem marginal o embrião diante de nós adultos apresenta um limite o máximo da dificuldade do relacionamento pessoa humana com outra pessoa humana ou ser humano com outro ser humano é o máximo da distância e as dificuldades maiores do preconceito acontecem quando eu me sinto distante do outro então o princípio de intangibilidade da vida não é secundário nem marginal não são palavras minhas uma eventual renúncia a ele implica passagem de um tipo de moralidade para outro moralidade será que quer dizer o que? quer dizer coloca em questão uma escolha de civilização a difusão daquela anti-life mentality que leva a descurar o respeito devido às funções reprodutivas ou a subordiná-la a outros valores quem fala isso é o doutor Maurício Mori que é totalmente a favor do anti-life mentality por isso que eu apresento outro senhor sincero que diz eu estou escolhendo uma outra civilização eu acho que deve ser manipulado ser vivo por isso apresento as palavras dele então termino falando o seguinte nós não estamos discutindo o início da vida humana que acho que nós nunca nem vamos saber nós estamos discutindo o início de um novo ser humano se eu disser que ele vem num determinado momento eu estou do seu desenvolvimento da sua etapa eu estou apelando para concepções sei lá o que de Aristóteles que vai colocar uma alma qualquer coisa no momento que está com dez semanas isso não é biologia e Aristóteles não conhecia biologia nem Tomás de Aquino nem Agostinho então nós estamos falando de um início do novo ser humano a partir daquilo que a biologia e a genética nos ensina então existe um único critério de referência de certeza senhores nós queremos o desenvolvimento todo ser humano pessoa humana quer o desenvolvimento da ciência quer a cura de doenças genéticas lógico e nós podemos nos unir todos inclusive com todas as verbas para desenvolver células tronco adultas ou outras terapias porque usar o dinheiro inclusive com células tronco embrionárias que por exemplo a China que não tem problema nenhum de mexer com embrião feto o que for desistiu de trabalhar com células tronco embrionárias e trata muito mais com células tronco adultas pelo menos muito mais existe um único critério de referência de certeza porque não admitir a coincidência quanto a referência biológica jurídica e política obrigada o ministro Joaquim vai precisar sair agradeço a presença dele não sem antes informar os senhores tchau tchau Obrigado.